Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Hoje nós vamos continuar falando sobre essa questão da OAB, não é? E o que se pode dizer de uma ideia fixa que tem o seu presidente no sentido de tentar libertar o tirânico, o déspota, o malacabado, não é? Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, condenado a 25 anos de cadeia, houve uma pequena redução, me parece que para 22 anos. Mas tem outro processo entrando e muito provavelmente ele também será condenado porque os crimes praticados na época desse moço foram, aliás, desse senhor, foram demais, não é? Bom, eu gostaria que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse e ativasse as notificações e também compartilhasse o nosso vídeo. Vamos ao tema, então? A questão é a seguinte, o senhor Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, é uma coisa, assim, a OAB, a ideia inicial que a gente tinha é de que fosse uma entidade voltada para defender a ética, a transparência, os interesses da sociedade e também, claro, para defender as prerrogativas dos senhores advogados. Aliás, foi para isso que a ordem foi criada, ainda no dia 18 de novembro de 1930, através do decreto número 19.408, durante a Revolução. Houve aquela Revolução do Getúlio Vargas, 1930. Mais tarde, é claro que descambou para uma ditadura, que foi a ditadura do Estado Novo, mas foi criada ainda sob um período revolucionário, sob um período inspirado por muitas ideias de questões positivistas. Então, o objetivo inicial, reunir os cultores e agitadores do direito. Hoje, a ideia central que norteia a existência da OAB é a defesa da prerrogativa dos advogados e trabalhar questões no tocante ao setor público, defesa dos direitos humanos, da transparência e da ética. Mas eu pergunto, numa ação como essa, que vem sendo praticada pelo senhor Felipe Santa Cruz, é possível perceber alguma ética, quando a grande parte dos advogados com quem a gente se encontra tem reclamações a fazer. É evidente que há reclamações a fazer também, quanto ao comportamento de outras autoridades. Mas nós estamos tratando especificamente sobre o caso do senhor Felipe Santa Cruz. Então, ele agora está pedindo para que o Supremo Tribunal Federal exija do presidente Bolsonaro explicações sobre a fala que ele fez esta semana acerca do destino do pai do senhor Felipe Santa Cruz, que vem a ser Fernando Santa Cruz, era um sujeito que trabalhou, ele era estudante, mas ele trabalhou para a guerrilha urbana, ou seja, para o terrorismo da esquerda que pretendia implantar uma outra ditadura no Brasil. E muitas dessas pessoas são consideradas hoje como heróis, sem que a gente possa ter qualquer tipo de, um mínimo vislumbre que seja de uma ação justificada. Porque, na verdade, foram terroristas, foram pessoas que roubaram, eles chamavam de expropriação, que mataram e que se injustiçaram entre si. O que eles chamavam de injustiçamento é quando eles se atacavam, não confiando mais na personalidade um do outro. Aquele ali é traidor, o cara não queria avançar contra um quartel do exército. Disseram, olha, vamos ter mais comedimento, vamos ter mais cautela, porque não é possível que, com tão poucas armas e tão pouca gente sem experiência, a gente consiga vencer essas pessoas capacitadas, qualificadas e bem armadas. Ah, não, então você é um traidor. Aí já se justificava o justiçamento. Isso pode ser visto em matérias inúmeras, produzidas pela Rede Globo, pelo SPT, pela Record, e também por jornalistas independentes. Tenho visto comentários também do jornalista Fernando Gabeira e de muitos outros aí, o caso do José Neumann e Pinto. Mas vamos lá, então. Ele acha que houve crime na fala do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, olha, se ele quiser saber o que foi que aconteceu com o pai dele, que me procure. Essa história já vem rolando aí desde o começo da semana, uma história cansativa, mas que vai nos cansar ainda mais. Por quê? Porque ele foi ao Supremo Tribunal Federal. A história do Fernando Santa Cruz, que é Cláudio Fernando Santa Cruz de Oliveira, era da Ação Popular, a AP, que é um grupo terrorista que surgiu no Recife, que depois de muitas investigações chegou-se à conclusão, já em 1973 ou 1974, que foi esse grupo que colocou aquela bomba no aeroporto de Guararapes, no Recife, e detonou, matou jornalista, matou oficial do Exército, matou das Forças Armadas, e deixou 14 pessoas feridas, muitas das quais deficientes, para o resto da vida, sem qualquer tipo de amparo ou indenização do próprio Estado. Quer dizer, isso é injusto. Isso seria uma questão para ser defendida pela ordem dos advogados do Brasil, pelos advogados que são supostamente defensores dos direitos humanos. Não o caso do Sr. Filipe Santa Cruz, que já foi, que vem sendo combatido, inclusive, pelos seus próprios companheiros. Na questão dos direitos humanos também, muitos desses advogados que supostamente atuam na questão dos direitos humanos são pessoas que até deturpam, porque hoje quando você fala em direitos humanos, a grande maioria das pessoas entende que é. Faça uma pergunta, faça uma enquete, o que é direitos humanos? A pessoa vai lhe dizer, direitos humanos é a defesa de bandido, né? Defender bandido é tirar ladrão da cadeia, é o cara que mata, rouba e ninguém defende a vítima. E quem defende direitos humanos? Os advogados. Infelizmente, é essa a visão que se tem. E ninguém na OAB faz absolutamente nada para tirar essa visão negativa que se tem de tão nobres e honrados profissionais que são os profissionais do direito, os que agem com justiça, os que agem com tranquilidade. Porque a ação do atual presidente, ela não vem fazendo jus à história da própria OAB. A OAB tem uma história de luta, uma história que realmente remonta, daqui a pouquinho eu vou falar umas outras questões que eu separei ali para vocês, mas uma história de luta, uma história que remonta ao período da própria ditadura do Estado Novo, quando nos anos 40 lutou pelo reestabelecimento da democracia, agora na ditadura militar. Inclusive, a Ordem sofreu um atentado, foi colocado, mandado para lá, uma carta-bomba, no dia 27 de agosto de 1980, e uma senhora chamada Lida Monteiro da Silva, ela foi vítima, ela abriu a carta e a carta explodiu. Várias pessoas no prédio da Ordem dos Advogados, lá no Rio de Janeiro, ficaram feridas. E não houve apuração. Por quê? Porque se negociou, se articulou, vamos colocar assim mais tranquilamente, porque fica muito pesado esse termo negociou. Porque se articulou, na verdade, a reabertura democrática. Então, os militares, olha, se fizer investigação, vai dar problema, não vai ter reabertura. Então, preferiu-se deixar a morte da pobre da dona Lida, que é uma vítima, tá? Que é uma vítima da ditadura, não dessa questão do período ditatorial, não dessa questão dos militares, mas quem mandou a carta-bomba lá para a OAB, tá? Ninguém sabe se foram militares, se foram terroristas para pressionar os advogados como uma forma de injustiçamento em função, quem sabe, de um arrefecimento ou dessa tentativa de negociar com os militares a reabertura democrática. Porque havia muita gente no seio da esquerda que não queria que a OAB participasse desse processo de renegociação. E ele se intensificou a partir desse episódio traumático que foi a morte da dona Lida, mas que nunca foi investigado. Então, na verdade, o que esse senhor Felipe Santa Cruz não é mais nada menos do que um arauto do PT, ele foi filiado ao PT e tirou a filiação porque inventou de atuar como advogado, porque não teve votos para se eleger nem vereador no Rio de Janeiro. Teve 3 mil e poucos votos em 2004, nas eleições de 2004. E pronto, ficou de lá para cá, ele vem se batendo contra o presidente Bolsonaro, contra a família Bolsonaro. Eu acredito que o problema dele deva ser mesmo contra, não sei se especificamente contra o presidente. O presidente foi vereador no Rio nos anos 80. Bom, mas em todo caso é uma questão localizada, uma disputa que já vem nessa época, porque o presidente disse que o pai dele sumiu bêbado. A questão dos militares, eles dizem e ele vem defendendo essa prerrogativa dos militares da mesma forma como um presidente da OAB deveria defender prerrogativas de defesa da sociedade, de vítimas e também de atentados contra os direitos humanos, contra as agressões aos princípios mais elementares. Não acontece isso. A OAB é uma instituição hoje aparelhada. Aqui mesmo no estado do Piauí nós tivemos até recentemente presidente que era dominado pelo governo, que fazia pau-mandado e que felizmente foi resgatado. No dia da própria eleição os advogados, muitos dizem fora PT, fora PT. Imagine como é. Uma coisa que o senhor Filipe Santa Cruz se esquece de fazer como advogado, que deveria defender direitos humanos, que deveria defender ética e que deveria defender a lei, ele participou da recepção e do apoio ao terrorista César e Batiste, que aqui no Brasil era um herói, um herói da esquerda, um herói do PT, que recebeu todo o amparo dos governos Lula e Dilma, e que logo quando tomou posse o presidente Bolsonaro imediatamente caçou esse negócio de permanência. Ele é um terrorista. Na Itália botou bomba, matou gente e está preso lá respondendo ao contrário dos que botaram bomba, mataram gente e aqui no Brasil são tratados como heróis, supostos heróis. Ninguém pode dizer que essas pessoas foram heróis. Esses caras não eram anjinhos, eles não eram santinhos, eles não estavam defendendo a democracia e o povo não. Eles estavam defendendo, era a instituição de um regime ditatorial de esquerda e estavam usando armas e não queriam nem saber quem é que ia passar na frente. Se passou na frente da metralhadora, metralhava do mesmo jeito. Fosse militar, fosse civil. Tanto é que há muitas vítimas civis entre as suas vítimas. Essa ação desse senhor demonstra também a falência, não apenas da ordem, como defensora dessas questões que nós colocamos, mas também do próprio país, porque não há reação contra elementos dessa natureza. Ninguém sequer diz nada contra elementos, se não for o presidente Bolsonaro lá em Brasília para reverberar esse sentimento de indignação da sociedade brasileira, ninguém diz nada, ele fica lá mandando, mamando, desmamando, desmandando e pronto, fica tudo por isso mesmo. Isso é um absurdo. Me parece que tem alguns advogados, queria inclusive refazer aqui, repactuar esse conceito. Há advogados que dizem alguma coisa, mas a grande maioria silencia. Faz de conta, não, vamos esperar se sair alguma coisa a gente se beneficia também. É sempre assim no Brasil. O caso dos boxeadores cubanos, que o senhor Tarso Genro, aquele artista da Pelmex lá do Rio Grande do Sul, quando o ministro da Justiça entregou nas mãos dos agentes da repressão de Cuba, porque eles pediram asilo. Eles fugiram lá da concentração das Olimpíadas e pediram asilo ao governo brasileiro. O governo brasileiro, covardemente, que deveria ter dado segundo a Convenção de Genebra, desrespeitando inclusive convenções internacionais para proteger bandoleiros do fascismo esquerdopata latino-americano. entregaram os rapazes para apanhar, para serem torturados e presos. Tanto que em Cuba, eles conseguiram, quando tiveram a oportunidade de sair novamente, fugiram e estão vivendo hoje nos Estados Unidos. É o que se diz. Não tem condição de atestar, porque Cuba é uma ditadura, não tem transparência. Do mesmo jeito como queria fazer este que está preso aí em Curitiba. Esse senhor, ele realmente é lamentável, é uma figura deprimente. diz que o pai dele foi herói. O meu pai foi um herói. Não é, não tem nada de herói. Nem ele é um herói, nem o pai dele foi um herói. E é muito perigosa essa situação no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Roberto Barroso, olha, o ministro Roberto Barroso, eu até fiz aqui algumas breves observações. O ministro Roberto Barroso foi partícipe do movimento estudantil, tudo bem, movimento estudantil, e declara-se simpatizante dessas causas contrárias à repressão ditatorial. O caso Herzog, para ele, foi um caso que marcou a vida dele como ser humano. Em 1980, a suspeição sobre os militares que há no caso da bomba do Rio Centro, tudo isso, para ele, aponta para um lado só, a repressão dos militares contra a sociedade civil. E ninguém se lembra daqueles que foram, infelizmente, vítimas, e que muita gente ainda reclama da ação excessiva, covarde e terrorista da esquerda existente na época no Brasil, e que persiste até hoje através de fala, da fala e de ações também, de gestos impertinentes, de elementos como esse presidente, de muitos outros que estão infiltrados em várias organizações e instituições públicas, recebendo dinheiro público para trabalhar contra o povo. Bom, se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações, o sino. A gente volta, claro, agradecendo a você pela audiência. Eu gostaria também de solicitar que você dê uma olhada na descrição embaixo e veja a possibilidade de apoiar o nosso canal através da aquisição do nosso livro Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. É um livro de contos, mas que tem muito a ver com a realidade brasileira que nós estamos vivenciando hoje. Editado pelo Clube de Autores. Tony Rodrigues, Além da Notícia. É um livro de contos, mas que tem muito a ver com a realidade brasileira que nós estamos vivenciando hoje. É um livro de contos, mas que tem muito a ver com a realidade brasileira que nós estamos vivenciando hoje. E aí